E aí Mec e mec e a família da Flora J privado atenção eu J privado distribuição de casa gera mal-estar entre desertores da Unita porque que o estado angolano deixa construir para depois demolir tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal da MESTV a TV que chega da você a TV que não vai julgar o Samo e a família a segunda escreveu aqui o site né aí a clube capa é isto mesmo distribuição de casa distribuição de casas gera mal-estar entre desertores da Unita foi recentemente registrado um clima de mal-estar no conhecido grupo de antigos militantes da Unita que abandonaram o partido para se juntar ao MPLA trata-se do grupo que no ano passado recorreu ao tribunal constitucional solicitando a anulação do congresso de 2019 no maior partido da oposição que elegeu Adalberto Costa Júnior em troca beneficiária de contrapartidas oferecidas pelo regime fonte clube capa ponto net de acordo com informações o líder do grupo Cauíque Sampaio da Costa é dado como tendo recebido nas últimas três monetárias algumas moradias para fazer a distribuição aos elementos que trabalham na operação do pedido de impugnação do congresso da Unita é alegado que o adjunto do grupo Domingos Pedro e outros tomaram condicionamento que Cauíque da Costa recebeu as casas do regime mas estava a ser demorado para fazer a distribuição aos destinatários gerando desconfiança entre os mesmos Cauíque da Costa foi interpelado pelo Ústufo que foi obrigado a fazer a entrega de tudo no passado mês de abril Cauíque Sampaio da Costa anunciou em comunicado da imprensa a criação de um movimento cívico alerta angola cujo objetivo é a divulgação dos feitos da governação do presidente da república João Lourenço durante o quinênio de 2017 e 2022 e trabalhar na reeleição do mesmo nas próximas eleições de agosto deste ano ao nível do regime o seu principal interlocutor é o general José Ferreira Tavares que preside na Água Sambila coordenado as operações ou coordenando as operações de desgaste da imagem do presidente Adelberto Costa Júnior família fonte e a clubecapa.net agora o site também clubecapa chegava aqui por intermédio do clubecapa mesmo a de W África porque que o estado angolano deixa construir para depois demolir as demolições voltaram na capital angolana voltaram a capital angolana com construção do novo aeroporto o estado revela a incompetência e falta de capacidade e de fiscalização ao demolir casas de cidadãos depois de construída dizem a analista fonte de W África e o site costumava aqui o site clubecapa vamos lá ver aqui a matéria completa as demolições em Angola tinham registrado um interregno por algum tempo mas estão de volta com mais residências destruídas nos arredores do novo aeroporto internacional de Luanda o martelo demolidor estendeu-se aos bairros do quilómetro 33 a 38 em Luanda onde centenas de famílias viram as suas casas demolidas no final da semana passada a intenção era levar-nos até ao Caculo Cango onde há casas para nos dar em troca dos nossos terrenos que muitos generais estão a receber chegando ao local aí no bom Jesus deram-nos um terreno de 5 5 e 3 folhas de chapa conta João Domingos uma das vítimas falta competência e fiscalização em Angola questiona-se por que motivo o Estado deixa construir para depois demolir penso que aqui estamos diante da falta de competência e falta de fiscalização e acima de tudo falta de ação por parte do Estado a que Estado entenda-se governo na sua qualidade ou no seu poder administrativo responde o juísta angolano Agostinho Canando João Malavindele da ONG Humunga com sede em Benguela província que também tem registrado demolições vai mais longe e acusa-os os agentes da fiscalização de deixar construir porque são muitas vezes corrompidos pelos próprios cidadãos o grande problema são os mecanismos de controlo e fiscalização que não são eficazes e facilmente os ditos fiscais se deixam corromper e muitas vezes com o consentimento de altos funcionários da administração pública diz a constituição angolana prevê uma justa e pronta indemnização em casos de expropriação por utilidade pública lembra o jurista Agostinho Canando mas nem isso é cumprido pelo Estado acrescenta é uma situação que deve ser revista situação esta que deve ser analisada por todos os atores sociais e de direito no sentido de caminharmos o nosso país a bom porto e não para a masmorra que muita gente quer que ele se encontre defende entendimento é possível porém há situações em que as vítimas e os representantes do Estado conseguem chegar a um entendimento é o caso dos desalojados das salinas em Benguela que receberam terrenos e neste momento decorre o processo de loteamento segundo Malavim dele mas há um senão acrescenta o ativista da homunga nós somos a favor da autoconstrução e o Estado também não pode dar tudo mas na condição de que por exemplo as casas foram demolidas eu acho que o Estado devia dar maior dignidade a essas pessoas se mesmo a entregar as chaves e quando falo de chaves são chaves de casa para morar explica quando há demolições de residências o governo sempre alegou dois motivos construção em zonas de risco e ocupação ilegal das reservas fundiárias do Estado por parte dos cidadãos mas mesmo apresentando toda a documentação a justa e pronta indemnização não é feita na maioria das vezes e a família o vídeo foi esse se você é escritório sabe fazer se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo comenta porque está a minha notícia vocês não saberem saber parte de nós então é notícia a nossa campanha para aprender a finalidade de xantos para aprender a finalidade de xantos os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia a nossa campanha para aprender a finalidade de xantos para aprender a finalidade de xantos os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos criei as vossas opiniões foi muito importante até ver até ver que chegam a você até ver que não vai se não liga